Fala pessoal, beleza? Primeiramente uma boa tarde para todos, né? Aqui tem um servicinho que a gente acabou de fazer aqui, com torre de inox de 40, né? Com dois furos, com vidro incolor, tá? Aqui para vocês verem, ó, o servicinho. Dá uma volta aí a sua linha, mostra aí. Tá? Certinho. Ficou só lá uns botões de correção aí que não chegou ainda da fábrica. E ali é o telhadinho que a gente fez hoje também. Mostra a linha, Silvio. Telhadinho com vidro bronze, tá? Vou mostrar a parte da frente agora ali. Tá paralisado aí, vou mostrar o da frente ali. Continuando aqui. Aqui temos o guarda-coupa aqui que eu já tinha mostrado, que estava iniciando, né? Esse guarda-coupa a gente terminou também. Só tá faltando alguns botões de correção, que igual eu falei que faltou da fábrica. Tá? Aqui vocês verem também a continuação. Aqui é a coberturinha que a gente fez também. Tá um pouquinho suja aí que choveu ontem, né? Nossa servicinha aí finalizada aí. Uma coberturinha ali em cima também, ó. Também fizemos ontem também. Tá? Mais um serviço executado pela gente aí. Com sucesso. Graças a Deus pela nossa equipe aí da Lidraçaria Socorrense, certo? Valeu! Tchau! 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 Tchau!